Estou aqui na Queda Livre com o Adolfo, vem fazer o seu primeiro salto de paraquedas, primeiro salto do cara aqui, na Queda Livre, com o favor, seja bem vindo Adolfo, vamos treinar para o salto? Deita aqui de barriga para baixo, frente para cá, dobra as pernas e levanta a mão aqui na frente, calcanhar nas costas mesmo, pode dobrar, não traz o carrinho para frente, senão você vai cair, é só dobrar a perna, levanta a cabeça, levanta o cotovelo, pode dobrar mais a perna, essa é a posição que você vai cair em Queda Livre. Vai garoto, vamos lá, vai virar de frente para lá e sentar aqui, vai sentar aqui. E aí 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 Você pode me chamar de Loppy e só um ser um outro Como um carro do Marci, e eu sou de Stappin 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 Valeu, valeu! Uhuuu! Muito bom! Tu viu? Tá parado, mano! E daqui a pouco, a gente tá indo pra pouco, aqui em baixo, até o próximo sete, valeu? Valeu, não tinta no equipamento não, fica do lado do instrutor, fica do lado do instrutor Alguém quer pisar no equipamento mesmo, eita menino, ae galera, valeu, quer dar revê, valeu